Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode fazer um HDR perfeito em quatro passos. Quatro passos bem simples aqui no Lightroom. Aqui a gente tem uma foto, por exemplo, tem altas luzes, tem uma parte muito clara e uma parte aqui que está escura. Mas, de uma forma bem simples, eu consigo recuperar essa informação da área escura. A gente pode vir aqui nas sombras e a gente adicionar luz aqui. Aqui, olha lá, como eu já tenho aqui bem visto, eu consigo ver todas as informações na área escura. E a mesma coisa, eu posso puxar um pouco mais aqui também negativo os realces e os brancos. E se eu quiser também ainda pegar na parte mais escura ainda, nos pretos, eu posso simplesmente aumentar também os pretos aqui. E para finalizar, eu vou agora só reforçar aqui, mas o HDR já está feito. Vocês podem ver que tem informações da parte clara e da parte escura. A gente pode aumentar agora um pouco a textura. Trabalhar um pouco aqui a temperatura de cor, que eu gostaria de um pouco mais amadelado. Vibração e saturação. E adicionar um pouquinho de contraste aqui, olha. E com isso, de uma forma bem simples, a gente fez um HDR bem rápido em menos de um minuto.